Música Estamos hoje aqui no Pontão inaugurando o Smart Play Michele Amorim, terceira filial de vocês aqui A emoção de estar hoje inaugurando mais uma filial É uma filial da Smart Play que cuida do telefone das pessoas, não é isso? Estou muito feliz, emocionada Que a gente já estava na expectativa em torno de obra, de escolha, de assinatura de contrato Já foram oito meses Então a ansiedade quando está se aproximando do dia vai batendo mais forte Mais um mês formava uma gestação Pois é, né? Então a gente vinha namorando passo a passo, mês a mês Ansiosa e hoje graças a Deus se realizando o sonho de estar aqui dentro Que foi um sonho, a gente queria estar aqui dentro E estamos bem felizes Estamos na expectativa Vocês cuidam de um produto que chama-se celular Equipamento, aparelho de celular O aparelho hoje de celular, ele faz parte da vida das pessoas Ele está desde a hora que as pessoas acordam, durante o dia, até a hora de dormir O celular hoje, ele está indexado, ele está conectado 24 horas com as pessoas E vocês cuidam hoje, provavelmente, do equipamento, do aparelho mais importante Que o ser humano hoje no planeta tem, não é isso? Sim, é como se fosse uma parte da vida, né? Hoje em dia a gente resolve tantas coisas pelo celular, negócios, enfim Então pensando nisso também a gente tem um cuidado todo especial Com o cliente e com o celular do cliente A gente oferece empréstimo de celular naquele período ali Então a nossa operação é bem rápida Questão de vir em loja, 40 minutos, já sai com o celular funcionando E amparo? Sim, protege Protege, se vão supondo que trabalha em escritório Não tem como vir, o motoboy vai, busca, traz A gente faz toda a manutenção Facilita, agiliza e comunica Muito, muito, pensando na facilidade e comodidade do cliente, né? A gente observa hoje Se tu tem um negócio e ele não está no celular, ele está fora Se ele não está na internet e no celular, ele não existe Então hoje o celular passou a ser um aparelho estratégico profissionalmente Estratégico socialmente, para a família Enfim, o celular hoje ele tem um universo de benefícios, de utilizados Mas ele precisa também ter cuidados Assim como tu tem um pet, tu cuida Assim como tu tem um carro, tu lava, tu cuida O celular também precisa de cuidados, né? Pensando nisso também, a gente oferece em todas as unidades A limpeza do conector gratuita É só tu vir em uma das lojas e solicitar a limpeza A gente faz na hora Não cobra, não tem nenhum custo para o cliente Qualquer pessoa pode vir em uma das lojas Para a gente fazer a limpeza do conector Que é o quê? Com o tempo, vai acumulando sujeira ali e às vezes danifica Para não danificar, o bom é fazer periodicamente essa limpeza Então a gente oferta de brinde, né? De graça, qualquer cliente Se já é cliente nosso ou não A gente tem esse serviço disponível em todas as lojas Sim, temos Eu gostaria que tu falasse assim Sobre um pouco da tua história Porque tu tem uma história que Ela é emblemática É a história de uma empreendedora De uma vencedora De uma mulher que tem Que mata um leão por dia Para manter o negócio O segundo leão Para poder sobreviver num mercado Tão competitivo Eu gostaria que tu falasse um pouco da tua história É, hoje esse mercado realmente É muito competitivo A gente iniciou há 14 anos atrás Então eu iniciei as operações A gente iniciou lá no Pop Center O antigo camelódromo De lá a gente começou numa banca Dois por dois E foi expandindo o negócio lá dentro mesmo Daquela banca a gente pegou uma loja E daí aumentou e foi aumentando Hoje a gente se encontra no terceiro andar do Pop Center Lá a gente tem uma loja de mais de 100 metros quadrados Que ali, dia a dia Dentro daquela operação Trabalha mais de 30 pessoas Então a gente iniciou E daí dali a gente foi para o Iguatemi Do Iguatemi nasceu o desejo de vir para o Pontal E a expectativa nossa Para o próximo ano de 2024 É se espalhar em mais cidades Isso Qual foi o filme hoje que passou na tua cabeça Quando tu acordou e disse assim Pô, vou inaugurar uma filial Qual foi a mensagem que tu recebeu Olha, o mundo está aí O universo chegou É isso? Primeiramente, né Eu agradeci a Deus hoje de manhã mesmo Gratidão Porque a gente viveu um ano de 2023 Não muito fácil para o empreendedor Então a gente veio Veio e o sonho se manteve Aguardando inaugurar Então hoje eu acordei com aquela expectativa E com o coração bem quentinho De gratidão a Deus O universo abriu Sim, graças a Deus Que sirvam as tuas façanhas Como empreendedora Com a Smart Play Concerto de celular Cuidado com o celular Enfim, protege o celular De modelo a toda a terra Muito obrigado Obrigada a você Estamos hoje aqui no Pontal E o grande destaque É a inauguração da Smart Play Estou aqui com o Roberto Amorim Sócio proprietário aqui Roberto Uma emoção muito grande aqui De abrir mais uma filial Vocês que tem uma história Tu e a Michelle Uma história emblemática A história de dois vencedores Dois esbaravadores Duas pessoas que mostram todos os dias Para os empreendedores Que não é fácil Mas dá para vencer, não é isso? Sim, com esforço, dedicação Trabalho em equipe E sempre com transparência Honestidade e agilidade O cliente larga o celular para nós Em meio dia Pega uma hora da tarde No horário do almoço Ele vai almoçar no restaurante Um dos grandes diferenciais de vocês Sim, a agilidade Fazer o telefone em uma hora Aumenta muito o número de concertos nossos A gente sabe que o mercado Tem vocês como transparência Na execução O que que se deve O que que significa Essa transparência de vocês? Além de a gente consertar Na frente do cliente O cliente está olhando A gente consertar A gente tem um feedback muito bom Do cliente Que é muita indicação E isso atrai a confiança No cliente? Muitos clientes mandam a gente fazer o concerto E depois de aberto o celular Só estava desencaixado E fazendo isso A gente não cobra nada E vai recebendo a indicação De um para o outro E não para Hoje a gente faz em média 200 reparos por dia Que dá mais ou menos 5 mil concertos por mês E essa E a grande propaganda de vocês É o boca a boca É a indicação Se não for A gente adora RBS Outras rádios Todas as outras rádios que tem Mas o que tem O que manda é boca a boca A gente sabe hoje Que o celular Ele faz parte Da vida das pessoas A gente sabe que hoje O aparelho O aparelho assim O celular É o equipamento É o aparelho Que faz parte No mundo Da vida das pessoas As pessoas Não vivem mais celular Mas elas precisam também Cuidar Ter manutenção Para que tenha Por exemplo Assim como tu cuida do carro Tu cuida do pet Tem que cuidar do celular também Sim É bom fazer sempre Uma limpeza No conector de carga Para não parar De funcionar ali Vindo a um curto E proteger o celular Capinha Película Isso ajuda E usar carregadores originais Não usar carregadores pirata O carregador original Prolonga a vida do aparelho Que sirvam as façanhas Da Smart Play Hoje Aqui No Pontal Na sua inauguração Da terceira filial De modelo A toda a terra Muito obrigado Obrigado eu Estamos hoje aqui No Pontal E o grande destaque É a inauguração Smart Play E também aqui Chancelando esse evento Essa inauguração Da Michelle aqui O esposo A família Michelle Amorim Hoje aqui Com Smart Play Rede Pampa Rede Pampa Com o seu presidente Alexandre Gadeira Uma mensagem Para uma empresária Uma marca Que cuida Da vida das pessoas Porque o celular Hoje deixou de ser Um equipamento Deixou de ser um aparelho Para ser uma peça Fundamental Da nossa vida E do nosso dia a dia Verdade A Rede Pampa de Comunicação É uma empresa de rádio TV e jornal Temos 16 emissoras de rádio 4 emissoras de TV E o Jornal Sul E todos esses veículos De comunicação Estão na palma da mão De todo cidadão Pelo celular Pelos aplicativos Graças ao celular Então é inegável Que cada vez mais As pessoas dependam Do celular E ter uma opção Como essa Que a Smart Play Oferece aqui No Shopping Pontal Uma opção Onde a pessoa Pode fazer a manutenção Do seu celular Uma troca de tela Ou simplesmente Talvez a colocação De uma película Na frente Conseguindo acompanhar O trabalho É uma coisa Que eu não tinha visto E conheci a trajetória Da Michelle Conheci também Os passos que ela deu Saindo Ampliando a sua operação Do Pop Center Para o Iguatemi E agora aqui Para o Pontal Nossa segunda loja A lenda do Pop Center E isso mostra Que quem quer fazer A diferença E quem luta por isso E quem se esforça Por isso Sempre consegue Alcançar os seus objetivos Então só nos resta Desejar muito sucesso Para que as pessoas Compreendam Que esse serviço Maravilhoso Está disponível A sua disposição Nesse ambiente Tão acolhedor Aqui do Pontal No meio Da praça de alimentação É cartão de visitas Um fluxo intenso E aqui a pessoa pode Enquanto faça a refeição Enquanto faça as compras Pode fazer a manutenção Do seu celular E parabéns Michelle Olha É uma estratégia Muito diferenciada Inteligente E que com certeza Vai dar muitos bons frutos Hoje está recebendo Aqui a presença Da Rede Pampa Com o seu presidente Alexandre Gadri Presidente da Rede Pampa O mundo vem mudando Numa velocidade exponencial O mundo vem se transformando 24 horas por dia Se o mundo tivesse 30 horas Se transformaria As 30 horas aqui Mas a grande ferramenta Hoje É a internet E o celular É o celular E a internet Ninguém mais No planeta Vive sem celular Mas precisa o que? Cuidado, né? Sim, cuidado Manutenção periódica E a conservação do celular Troca de película Uma capa Sempre Cuidar bem Desse instrumento Que é de diversão De trabalho De comunicação Hoje o celular Faz parte das vidas Das pessoas Demais, né? Todo mundo Hoje Está ligado A tecnologia Liga, né? As pessoas A vida das pessoas Está dentro do celular E não o celular Acorda o celular A pessoa acordou Não deu nem um bom dia Para o marido Para a esposa Mas já está com o celular na mão Já está procurando o celular O tempo Qual é o tempo Que não vai Se já entrou Entrou alguma mensagem Ou não entrou É uma loucura Sim, é uma loucura O celular Ele substitui vários equipamentos Despertador Câmera digital Computador Enfim A utilidade do celular Hoje é essencial Na vida da gente Das pessoas Sim, que bom E a gente sabe assim Tu cuida do carro Se tu não cuidar do carro Ele não vai funcionar direito Tu cuida De equipamentos Do ar-condicionado Tu cuida Tem que cuidar do celular também Sem dúvida O celular Justamente com essa dependência Que as pessoas têm A gente não pode ficar Um minuto A pessoa pode sair de casa Sem carteira A pessoa pode sair de casa Sem diversas coisas Sem chave do carro Mas sem o celular A pessoa Que nem o Caetano disse Sem lenço e sem documento Mas sem celular não Então realmente parabéns E nós estamos assim E o celular Vocês têm assim Que a gente Os grandes diferenciais de vocês É Agilidade A transparência De atender na frente E também o aspecto Honesto Digno Que vocês Se não tem o que consertar Vocês devolvem Isso aí faz com que vocês Tenham visibilidade Representatividade E credibilidade No mercado Sim, isso é essencial A gente trabalha sempre Com a verdade Com o cliente A verdade Então através disso A gente tem muito retorno De indicação E hoje 30% dos nossos clientes É recorrente E de indicação E isso O boca a boca O boca a boca O cliente que volta Sim É o marketing infalível A melhor propaganda A gente tem uma avaliação Muito boa no Google Mas a propaganda na Pampa Também é muito boa O sol para avisar Também funciona muito bem Na rádio CD4 Na continental Na Grenal É uma conexão Mas o boca a boca É importante Bom É que É que É que o ecossistema Funciona bem Uma árvore sozinha É apenas uma árvore Mas uma árvore Com várias Ela se transforma Num grande pomar invisível Verdade Sim O conjunto todo Faz com que tudo É o seguinte Eu estava pensando Eu estava vendo aqui O celular realmente Um celular que funciona Parece que a vida A sensação que eu tenho Assim ó Quem cuida mal do celular Cuida mal de si Não é isso? É Nunca tinha pensado por esse lado Mas acredito que sim Quem cuida bem do seu celular Cuida bem da sua vida Quem cuida bem das suas coisas Cuida bem da sua vida Quem tem o quarto arrumado Quem tem o carro bem cuidadinho A sua ferramenta de trabalho Bem cuidada Com certeza Ela vai ter uma vida Que reflete aquilo Então Quem não cuida de si Não vai ter como evoluir Como avançar E só cuidando daquilo Que a gente usa E usufrui no dia a dia Para poder evoluir Presidente Seria um exagero dizer Que fora do celular Não tem salvação No atual momento Isso é inegável É inegável porque O celular O smartphone De uma maneira geral É uma ferramenta Valiosíssima E por mais que a gente Entenda que o mundo Está em transição Mas essa tendência Ela é Óbvia e certeira E o que Irreversível E no mundo da educação Não é diferente No mundo Diversas frentes Convergem Para que tudo acabe Na mão Na palma da mão Das pessoas Eu tenho Um afilhado Que não tem mais livro físico Está na faculdade E não tem um livro físico Todos estão digital Ou no computador Ou no celular Então é uma realidade Que a gente Simplesmente tem que Se ajustar O ecossistema da transformação digital Mas eu gostaria de falar assim Olha A gente sabe que o celular É a grande ferramenta do momento No planeta hoje A ferramenta número um É o celular Mas ele precisa Quais os cuidados Para te ter uma ferramenta De ponta Como o celular Funcionando Na sua plenitude O que é isso? Existem vários cuidados Até no nosso Insta Tem lá Um post Que ajuda A pessoa A como cuidar Melhor do seu celular Não expor Ao sol A radiação direta Molhado O vapor O conector de carga O certo é uma vez no mês Tu limpar ali Para não ocasionar Um problema mais sério E ter que fazer troca De componente A limpeza é essencial É uma das principais Não Conectores Conectores Façanhas da Michelle Hoje aqui Junto com a Rede Pampa Aqui Que tem Que faz parte Dessa família Que faz parte Desse sucesso De modelo a toda a terra Muito obrigado Obrigado Parabéns Michelle Obrigada Estamos hoje aqui Na Smart Play Inauguração da Smart Play No Pontal Pontal Que é cartão de visita De Porto Alegre Pontal Tornou Porto Alegre Uma cidade cosmopolita E o grande destaque É que A inauguração da Smart Play Da Michelle Amorim E prestigiando Esse evento Aqui hoje Como Chancelando Esse evento Rogério Fonseca Empresário E também Do sindicato Do Sindate Rogério Uma mensagem Para essa empreendedora Para essa mulher Que tem uma história Emblemática Uma vencedora Uma gestora Uma desbravadora Aqui Uma mensagem Do sindicato Olha Ela é Nossa representante Realmente Ela é uma mulher De sucesso Ela é Atrevida E com certeza Vai ser uma grande loja Que é a terceira E vai ser um sucesso A ela eu desejo Tudo Tudo De bom E que chegue A quarta loja Em seguida Nós estamos aqui A marca SmartPlay Ela conserta Ela dá qualidade Ela é o celular Ela cuida Ela limpa Porque o celular Hoje Ele deixou de ser Um simples aparelho Mais um aparelho Para ser Parte Do nosso corpo Do nosso cérebro E da nossa vida Você falou tudo Eu moro em Gravataí E trabalho em Porto Alegre Chego aqui Em Porto Alegre Boto a mão no bolso O que aconteceu? Esqueci o celular Volto e busco Mas já esqueci meu óculos Não busquei Então realmente É uma ferramenta contínua É uma prótese Do ser humano hoje Ninguém fica sem o celular E o celular chegou a um ponto Assim por exemplo Se tu Tem algum problema De direito Contrato para discutir Tu procura um advogado Se tiver um problema de saúde Tu procura um médico Se tu tiver um problema De obesidade Tu procura a nutricionista O médico Se tiver um problema do celular Tem que vir na Smart Smart Play aqui Sim A Smart Play Ela tem uma diferença Ela é rápida E hoje o celular Não pode deixar para amanhã Tem que deixar aqui Resolver De um turno para o outro E ela busca Entrega Então realmente Ela tem um diferencial No trabalho dela Ela faz no dia E para nós Que tem um celular Que a gente depende dele Para qualquer momento Tem que ser rápido Porque o celular hoje Ele faz parte Do nosso dia a dia Ele faz parte Dos nossos Networks Das nossas Relações profissionais Da nossa família Hoje por exemplo Se tu ficar sem carro Tudo bem Agora sem celular Não dá Não realmente O celular hoje Como tu falou Ele tem tanto valor Ou mais do que um óculos Do que quem sabe Ter uma bengada de apoio O celular não Ele é Olha Ele é um É um coração Eletrônico Vida longa A Smart Play O sucesso para ela E com certeza vai ser Parabéns a ela E parabéns Esse nosso Encontro aqui Desejando a ela Sucesso Estamos hoje aqui No pontal Onde está sendo inaugurado Mais uma filial Da Smart Play E a gente destaca A presença Do vice-presidente Do Sindat Fábio Biak Fábio Uma mensagem Para uma associada Do sindicato Que hoje Representa o sindicato Aqui como tu Mais uma filial Onde vai cuidar Provavelmente Do aparelho Do equipamento Mais importante Do ser humano Aqui No mundo Sim Então assim né Então a gente Agradecer aí A Michele A diretora Da Smart Play Por mais Esse empreendimento Já é Acho que a terceira A segunda filial Dela No shopping Aqui em Pontal E a gente Acredita muito Nesse trabalho Que vem sendo Feito Nas manutenções De celulares Podendo ser Feito na hora Nos aparelhos E agradecer Pela colaboração Dela Podemos dizer Que hoje O conserto Do celular A limpeza Do celular A manutenção É indispensável Como no carro Como num equipamento Cirúrgico Se não tiver Funcionando bem Acaba nos trazendo Um problema Mais cedo Ou mais tarde Corretamente A gente tem que Manter o celular Em dia Desde também De uma película Higienização O cuidado Com o carregador Que a gente vai usar No equipamento E é bom Uma empresa Assim Que nem a Smart Play Para poder dar A direção correta Para o uso Correto do seu aparelho Também Desde novo Desde usado E tu também Poder Ao invés De comprar Um equipamento Novo Quando ele está Estragado Fazer a manutenção Do equipamento Então por isso Que existe As assistências técnicas Vida longa A Smart Play Mais uma Isso aí Vida longa A Smart Play Estamos hoje Aqui no Pontal E o grande destaque É a inauguração Da Smart Play Estamos aqui Com a Beatriz Machado Gerente geral Da Smart Play Beatriz A emoção hoje De fazer parte Desse time Que cuida Do celular Das pessoas Que limpa Que conserta Que ampara Que não deixe Que as pessoas Fiquem Sem o seu maior bem Que é o celular Hoje nós somos Referência Em conserto De celular No Google Nós somos Cinco estrelas Então nossos Principais Pontos positivos São a honestidade Então se tu tiver Com o teu celular Com mau contato Traz pra nós Que a gente faz Uma limpeza Às vezes é só uma limpeza Tem sujeira E tu já sai Com o celular Carregando Funcionando O conserto Ele é feito Na frente do cliente Então a gente tem Uma transparência O cliente pode Acompanhar o conserto Então a gente tenta Deixar o cliente Mais a vontade possível Porque hoje é um bem Então a gente tem Informações muito importantes Então a gente tenta Fazer com que essa experiência Seja a melhor possível A vida das pessoas Estão dentro do celular Exatamente A nossa vida Está mais dentro do celular Do que dentro da gente Exatamente A gente é um hospital Então as vezes A pessoa chega chorando Eu preciso do meu celular Consertado agora E a gente faz o conserto Em 40 minutos Então precisando Dos diferenciais de vocês Diferenciais Exatamente Quer dizer A velocidade A rapidez A agilidade A transparência A honestidade Tudo isso agrega valor Ao produto Claro Exatamente Precisando de conserto Já sabe Smartplay Assistência técnica No Instagram Se eu precisar Por exemplo Durante duas horas Eu ficar sem o celular Vocês tem algum tipo De celular Que vocês possam Socorrer as pessoas Dificilmente Tu vai ficar mais De 40 minutos sem Mas nós temos também Celular para empréstimo Se precisar ali usar Baixar Para não ficar sem Nesses 40 minutos A gente tem também Temos busca e entrega Sem custo Exatamente Se eu precisar Na minha empresa Vocês buscam na empresa E entregam na empresa Isso exatamente A gente busca E entrega sem custo Via motoboy Motoboy nosso Carteira assinada Então De extrema confiança Super tranquilo A gente busca no celular E entrega ali Sem atrapalhar O dia a dia A rotina Do pessoal hoje Muito feliz Já com esse clima De inauguração Auto expressagem Um dia maravilhoso Aqui E eu vou me recorrer Então a uma frase Para definir esse momento Que o universo Conspire a favor De mais uma Smartplay Aqui no Pontal É isso? Amém Isso aí Vai ser sucesso Hoje aqui no Pontal Pontal que Um cartão de visita De Porto Alegre O grande destaque aqui É a presença Da Michelle Amorim Que hoje está inaugurando A Smartplay E o destaque Pelo que eles fazem Pela agilidade que eles fazem Então só poderia ser Case de sucesso Ela é parceira nossa Também lá na Rádio 92 E eu vim hoje aqui Para prestigiar Esse momento Tão especial Na vida dela Na família dela Ela é mulher E eu diria para ela Que é um novo filho Que está nascendo aí Na vida da Michelle Michelle Hoje é um dia histórico Emblemático Para ti A presença Do Gugu aqui Chancela a inauguração Eu estou arrepiado Inicia de pé direito Sim, já iniciamos De pé direito O Gugu é um bar Que é parceiro Da marca E virou nosso amigo pessoal E só agradecer ele Pela parceria E pelo carinho Que eu sei que ele tem Por nós E pela Smart Hoje podemos dizer Que o Pontão É um local Cartão de visita De Porto Alegre Hoje com a presença Do Gugu E a inauguração Podemos que Deus, o destino A história Estão conspirando A teu favor Não é isso? Verdade Deus sempre nos ajuda Eu sou bem Eu acredito muito em Deus E nas promessas dele Para nossas vidas E para as pessoas Virem conhecer aqui O teu trabalho A tua marca Que tem sido Um grande diferencial No setor De Celulares Eu convido Todos a vir conhecer Nos prestigiar Conhecer a nossa nova Filial aqui no Pontal Todos serão bem atendidos E a gente tem sempre Promoção Sempre inovando A gente tem uma case De acessórios Também bem ampla Então convido A todos Quem puder Aparecer Para conhecer Nossa loja Gugu Uma mensagem Para a Michelle Porque Tu está fazendo parte Dessa história Hoje aqui Da inauguração Provavelmente Um dos lugares Assim Mais lindo De Porto Alegre Se bem que Viamão também Lá Tem um lugar Lá onde O teu filho É secretário De turismo É maravilhoso E aqui também Combina lá Também né Combina E eu gostaria de dizer Que o trabalho Que a Smart Play Faz é um trabalho Maravilhoso Tanto é que eu uso Sempre que o meu telefone Dá algum problema Eu ligo para a Smart Play E dificilmente Eu participo de eventos O último evento Que eu participei Que tivesse presente Foi o lançamento Do meu filho Na secretaria de turismo Lá em Viamão E esse é o segundo Então É um belo evento Então para mim sair Olha tem que ser Coisa bacana Tem que ser coisa legal E eu jamais poderia deixar De vir nesse dia Nesse início de noite Um pôr de sol maravilhoso Aqui no Pontal De prestigiar aí O lançamento Da nova unidade Da Smart Play Só me resta uma frase Que o universo Conspire a favor Da Smart Play Hoje Aqui e sempre No Pontal Obrigado Obrigado Meu nome é Matheus Sou técnico da Smart Play Do Pontal Estou aqui em nome Da equipe da Smart Play Em geral Aqui de todas as lojas Do Iguatemi E do Shopping Pop Center De Porto Alegre A parabenizar A Michele Amorim Pela inauguração Da loja hoje Daqui do Shopping Pontal E agradecer Em nome de toda a equipe Pela patroa Que é conosco Que sempre nos ajudando Sempre junto conosco Sempre ocupado Conosco aqui E agradecer sempre A oportunidade De sempre estar aqui Com essa família grande Sempre se preocupando Com os clientes Com agilidade Com qualidade Para todos Parabéns Michele Em nome de toda a equipe Da Smart Play Vamos lá Vamos lá